e nós da Escola Técnica Sandra Silva iniciamos nossa retrospectiva dois mil e dezesseis agradecendo a Deus por um ano muito agitado, muito trabalho, porém de grandes realizações. Janeiro e fevereiro começam com Adrenalina Mil, campanha de novas matrículas. Março abre trazendo nossa sétima Expo Tecnológica, a maior exposição tecnológica pós-médio do Estado. Um show de tecnologia pela primeira vez foi realizado nas três unidades, Bom Sucesso, Campo Grande e Queimados. Tivemos na ocasião a participação especial da FM o Dia e do promoter David Brasil em todas as três unidades. Ainda em março, nossa primeira formatura do ano e com ela o nosso mais elevado sentimento de dever cumprido, confraternizando a comemoração de uma conquista, a formatura de um filho ou filha, neto ou neta. O palco da vitória foi o ginásio do Olaria Atlético Clube. Abril trouxe para a nossa matriarca Sandra Silva e a sua comunidade escolar a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, laureada por ser educadora de destaque na área da educação tecnológica e ativista social há mais de quinze anos, prestando relevantes serviços ao Rio e ao país, nos mais longínquos rincões. Maio traz consigo a comemoração de semana da enfermagem com diversas ações sociais. Júnior vem a comemoração dos quatrocentos e cinquenta anos do Rio e comemorações pré-olímpicas, entre elas o troféu JK, no Copacabana Palace Hotel, onde a nossa matriarca, Sandra Silva, recebeu o troféu JK, por seus préstimos à educação tecnológica e como ativista social, juntamente com diversas celebridades do mundo esportivo e cultural. Júlio apresenta mais um show de tecnologia, a oitava expo tecnológica, cento e vinte grupos expositores, mais de mil alunos cientistas, mais de sete mil visitantes e fazendo o agito com a galera, a FM o dia e o promoter David Brasil, o show gospel ficou a cargo do ministério sarando a terra ferida. Alex e Alex e o cantor Iata Anderson e os caqueados da sanfona. Agosto finalmente chega trazendo a inauguração do nosso estúdio de gravação de vídeo. Confira no YouTube Escola Técnica Sandra Silva. Setembro finalmente o mais esperado sorteio do ano. Uma moto zero quilômetro foi o maior agito nas redes sociais. Tivemos ainda a nossa segunda formatura no Olaria Atlético Club, com a participação de milhares e familiares que prescigiaram os nossos novos técnicos do Brasil. E para encerrar o ano com chave de ouro, mais duas premiações, o Prêmio Qualidade Brasil dois mil e dezesseis. Pelo sétimo ano seguinte, a melhor escola técnica privada do Brasil.